Fala galera, estamos aqui no nosso Safari novamente e olha só, já temos uma luta aqui de Dimetrodon e Malussaurus. Malussaurus começou o seu ataque já contra o Dimetro, que já tá com 45. Aqui o Malussaurus está com 63. Ih rapaz, a luta tá feroz. Vamos ficar observando, vamos ver. Quem será que vai vencer? Eu acredito que obviamente o Malussaurus, já que ele não tá tão machucado assim, ele vai dar seu último golpe e provavelmente vai eliminar o Dimetrodon. Deu até o seu grito aí agora. Vamos observar mais de perto, ali atrás já dá pra ver também o Teresinossauro, coitado. Tadinho dele, derrotado ali velho, derrotado. A gente só tem eu acho que um Teresinossauro agora. Opa, mais uma mordida e já era aí. O nosso Dimetrodon. Vai ser devorado agora. Foi pego aí e devorado e já era. Ih, começou a chover, olha só. Agora não vai parar de chover mais. Muito bom. E falando em chuva também, vocês podem ver que agora a nossa savana já passou. Já passou a época da savana, então o deserto também já está recuando aqui, ó. Como vocês podem ver, já tem algumas zonas aqui de área verde, como aqui, por exemplo. Aqui também, por exemplo. Pelo que parece, também aqui, ó. O lago aumentou um pouquinho e o nosso rio também. Ih, rapaz. Eu espero agora que não dê alagamento, né? E uma coisa que eu quero falar pra vocês que é muito importante, muito importante mesmo. E, rapaz, tá tendo a luta ali, ó. Eita, eita, eita. Nossa, jogou longe. E já era. Perdemos aí a Charlie. Agora, a única que sobrou é a Delta. Sim, a Blue foi eliminada. Não, Deus! Pra você que não sabe, a Blue acabou sendo eliminada pela Hex. Faz pouco tempo, na verdade. E acabou sobrando só a Delta agora. Até vocês podem ver aqui, ó. Não tem mais ninguém, velho. Ninguém. É, pelo menos aí, ó. Pro pessoal que não gostava, né? Dos raptores. Ficou feliz agora. E também tem uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. A minha equipe conseguiu fazer ali a engenharia reversa, né? E conseguiu retirar as penas. Então, os raptores acabaram perdendo suas penas aqui, ó. Como vocês podem ver. A nossa Delta tá sem penas agora. Tá correndo bem de boa. Ih, rapaz. Vai pegar o Cabretossauro, coitado. Cabretossauro da costinha ali vai ser pego. E... Foi. Já era. Pegou o Cabretossauro, coitado. E a pedidos de vocês, antes que eu me esqueça aqui, ó. Nós temos o Diplodoco, que a gente vai chamar de Poison. Vou colocar ele aqui. E também nós temos desse lado, Acrocantossauros. E dois Tiranossauros Rex, para lutarem contra o Malussauros. Será que o Acro, ou até... Ih, rapaz. Não, o Destruidor! Que poder cinético aí. Caraca, o Malussauros tem poder de telepatia. Caraca, o Destruidor não fez o seu trabalho. Quem acabou fazendo foi, né? A Hex. Vamos liberar aqui o Acro. Beleza? O nosso Diplo aqui vai se chamar de Poison. Que nem vocês pediram. Só vou esperar ele dar o grito ali para liberar. E olha só o nosso Artrid. Ou Astrid, no caso, né? Artrid não é Astrid. Aí, tá todo mundo bem. Passou ali o Acro também correndo a toda velocidade. E agora vamos liberar a Dui e o Buck. Aí, ó. Mais Carnívoros. Eu sei que a gente tá cheio de Carnívoros aqui, mas a gente tem que eliminar esse Malussauros de vereda. Não adianta a gente colocar herbívoro, herbívoro, herbívoro. A menos que eles sejam modificados, no caso, né? Aí dá pra colocar vários herbívoros. Mas daí eles vão ficar muito fortes. E todos os Carnívoros que a gente colocar depois vão acabar falecendo por esses herbívoros. Então é melhor a gente colocar Carnívoro para lutar contra o Malussauros. Até derrotar ele. Aí depois a gente vê o que faz. Finalmente chegou a nossa Cavalaria aqui. Olha só. Ih, rapaz. Vai ter treta. Não, não. Vai ter treta não. Eu achei que ia ter. Nossa Cavalaria é constituída pela Buck. Pelo Buck. Na verdade, pela Dui. E também pela Astrid aqui. A Acrocanthousaura. Tá aqui bem de bom. Olha a Cavalaria que a gente tem agora. Tá monstruosa, velho. Tá monstruosa para lutar contra o Malussauros. Malussauros que está aqui embaixo. Bem aqui, ó. Destruindo tudo e a todos. Provavelmente ele vai lá pra cima. Ele tem que ser derrotado logo. A gente tá perdendo muito herbívoro. Mas é assim, né? Não adianta a gente colocar herbívoros modificados. Porque depois desses mesmos herbívoros modificados vão acabar eliminando os outros carnívoros que a gente colocar. Então vai ficar muito complexo a gente adicionar aí, né? Pera aí. A Rex tá lutando contra a Dui. Ih, rapaz. Eita nossa. A Rex contra a Rex aqui. Pô, a gente já sabia que ia acontecer isso, né? Mas eu não achei que ia acontecer logo agora. Enfim. Será que a Dui... Caraca, a Dui tá com 33. E a Rex tá com 100. Ô, louco, véi. Tá mordeu ali, beleza? 67 agora. A Dui vai ter que morder mais uma vez pra poder expulsar. É, mordeu. Aí, ó. Tranquilo. Pelo menos agora a Rex vai sair correndo, eu acho. Mas a Dui, hein? Botou a Rex pra correr. Como é impressionante, cara. Ó a Rex correndo ali, ó. E aqui tá o Buck. Tomando água, né? Bem tranquilo. Como se nada tivesse acontecido. O Poison tá aqui também. Bem de boa. Beleza. Vamos dar uma olhada meio por cima aqui pra ver como é que tá. Enfim. Como eu tava falando, né? Então, tipo, não adianta a gente adicionar herbívoros mutantes. Modificados. Se eles vão acabar eliminando os outros carnívoros depois, né? Então a gente pode colocar carnívoros aqui. Padrões. Pra tentar derrotar o Malus Salves. Consequentemente, alguns vão falecer e, tipo, depois vai sobrar pouco carnívoro aqui. Então, de qualquer modo, a gente sai ganhando. Excelente. Olha só. Aqui nós temos a última Raptor, bem de boa, que é a Delta. Que conseguiu utilizar algumas habilidades pra poder fugir, né? Da Rex que tava eliminando os Raptores. E agora ela tá sozinha aqui. As suas irmãs não conseguiram, infelizmente. Ih, rapaz. Acho que vai ter caça aqui, ó. Ela vai pegar um Galimimos ali. Um dos últimos Galimimos remanescentes. Daquele imenso grupo que a gente tinha aqui em cima. Ixi, Maria, cara. Tá em posição já. Deu seu grunidinho. Ih, já era. Pegou aí. Agora vai devorar o Galimimos. Muito bom. Ah, tem que comer, né? Fazer o quê? Se bem que os Raptores, né, ficam nervosos quando estão sozinhos. Então vai rolar muita caçada. Até os tiranosseros Rex aqui eliminarem tudo. Caracadu e Itadealpha agora, velho. 49%. Eita, nossa. Tá o Acro aqui bem de boa com os Rex. Tá nem aí. Como se nada tivesse acontecido. Deixa eu ver mais pra cá aqui. O Malussaurus ainda tá mais ou menos aqui no meio. Ok. O último Teresinossauro tá lá embaixo. Tá escondido aqui, ó. No meio da floresta. Isso aí, o último Teresinossauro. Fica por aí mesmo. Fica de boa. A Dui e a Bucky começaram a brigar e eu não acredito, velho. Nossa. Eu acho que eu sei o que vai acontecer aqui, ó. O Bucky vai eliminar a Dui. E vai ficar com a Rex. Traição aqui, velho. Vai trocar de namorada, no caso. Ó, 21%. É, eu acho que o Bucky vai eliminar. Vai eliminar a Dui. Ou não. Não, botou pra correr aqui. Ou não. Ih, rapaz. Eliminou, velho. Nossa, o Bucky eliminou a Dui. Caraca, velho. Isso que eles têm aqui. Peraí, só deixa eu mostrar antes, né? Nossa, deu uma mordida ali. Já era. Eliminou aí, ó. Caraca, galera. Namorovski. Isso aqui, ó. Isso aqui tá com duplo aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Tá com duplo aqui. Mas é que tem um problema, né? Tem um problema. Tá com dupla, mas tem três tiros alossauro sexy. Então eu tinha que lutar, né? Vai comer? E já era. Comeu. Aí, devorou o cabritossauro, coitado. Mas é a vida. Enfim. O Bucky aqui agora tá com a Hex, que é a namorada dele agora. A nova namorada. E já tá descendo pra pegar o malossauro. O malossauro se tá lá longe, velho. Não quer nem saber, ó. O malossauro tá lá embaixo. Espero que eles recuperem vida, né? Também. Olha onde foi o malossauro, velho. Tá indo embora. Que isso, malossauro? Ele vai voltar pra floresta? Oh! O malossauro vai voltar pra floresta, eu não creio. Caraca. Ele vai voltar. Ele saiu daqui, ó. Ah, agora que ele viu que tava difícil pra ele, ele vai voltar, né? Não creio, galera. O malossauro vai embora. Beleza. Beleza, então. Tá aí, aí. No final das contas, a gente nem precisou desses aqui. Caraca, ele ficou com medo da nossa contenção e foi embora. Covarde! Vai, covarde! De fato, aí, ele foi embora mesmo. Malossauro. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver. Vamos ver. É, de fato, ele foi embora. O malossauro fugiu. Ele fugiu. E, opa, pera aí. Tá tendo uma luta aqui, ó. Bucky versus Rex. Ih, rapaz. Rex não gostou do Bucky. Hei, belê. Briga de casal agora. Não gostou. Já deu ataque ali. 39%. 58%. Ih, agora. Será que vai eliminar? Ou só vou ficar gritando um pro outro agora e aí o outro vai fugir? Vamos ver. Ou será que vou ficar de casal? Ah, é. Se bem que a Rex aqui, ó. A Rex não gosta de casal não, hein. A Rex não gosta. Olha aqui, ó. Ela não gosta. Ih, rapaz. É, agora vai ter que... É, um dos Rex vai ser eliminado. Ó, mordeu ali. 26%. E o outro 39%. Deu ali o seu grito. Botou pra correr a Rex, que tá muito machucado. Os dois tão machucados demais. E pelo que eu tô vendo aqui, o Acro, eu acho... Ou a Acra, na verdade. Eu acho que vai acabar liderando o Safari, né. Como o último carnívoro. Tirando... Se bem que tem o Raptor, né. A Delta ainda. Mas agora, pelo menos, está se estabilizando. Ó, o Malossauros foi embora. Deve estar mais ou menos aqui no meio do mato. Ele pode voltar um dia, quem sabe. Mas eu espero que não. É, olha só pelo lado bom. Pelo... Olha isso, cara. Com tantas contenções que a gente fez, no final das contas, ele fugiu. Foi um plot twist bem interessante. Enfim, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreve no canal. Caso ainda não seja inscrito. Por favor, também, não esqueça aí de comentar os próximos dinossauros. Que vocês querem ver agora que o parque, pelo menos, conseguiu voltar a estabilidade. A savana também foi embora. O deserto está recuando. A chuva veio. Então, né. A gente tem que ficar feliz no final das contas. Muito obrigado, então. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Fui. E olha só, começou a chover de novo, galera. Só foi falar. E está chovendo já. Agora não vai parar. Vamos cuidar para não ter enchente, né. Vamos cuidar para não ter enchente.